Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Nesta semana vamos falar sobre as reformas fundamentais para o andamento da economia brasileira. Primeiro, na semana passada, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista. É claro que a reforma trabalhista não resolve todos os problemas do mercado de trabalho. Na minha avaliação, ela traz avanços, sim, mas daí a dizer que por causa da reforma trabalhista, da noite para o dia, a economia vai começar a gerar emprego, 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 eu acho que há um exagero aí. O que realmente vai gerar empregos no Brasil é a retomada do crescimento econômico. Agora, sem dúvida nenhuma, atualizar a lei que era da época de Getúlio Vargas foi, sim, um avanço que aconteceu na semana passada. Segundo tema, a reforma política é prioridade? Olha, na minha opinião, a resposta é sim. Daqui pouco mais de um ano, nós teremos eleições e algumas regras precisam mudar. Para que entrem em vigor, elas precisam ser aprovadas um ano antes, portanto, até setembro no máximo. Acho que na volta do recesso parlamentar, o Congresso Nacional deveria priorizar a reforma política, pelo menos alguns pontos dela, como, por exemplo, a cláusula de barreira e a questão do financiamento das campanhas. Terceiro item, a reforma da Previdência. Aqui, sim, há uma enorme preocupação. A reforma da Previdência já foi dilapidada, já foi alterada inúmeras vezes e não há clima político para aprová-la neste ano. Infelizmente, na minha avaliação, do ponto de vista fiscal, a reforma da Previdência é a mais importante. E, por último, coloquei aqui uma questão. Qual o impacto na economia se as reformas não forem aprovadas? Na minha avaliação, o impacto é negativo. Por quê? Porque vai derrubar a confiança de investidores, a confiança de empresários e, se eles não têm confiança, eles não investem. Se não há investimento, não há produção, não há geração de empregos, não há renda, não há consumo e, portanto, não há retomada do crescimento econômico. Na minha avaliação, o que o mercado está de olho é se as reformas vão continuar ou não. Muito mais do que se o presidente, no futuro, será Michel Temer ou não. Com Temer ou sem Temer, é fundamental que a agenda das reformas não pare no Congresso Nacional. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e eu aproveito para informar que nas próximas duas semanas eu estarei em viagem a trabalho e, portanto, o Descomplicando da Economia volta no dia 7 de agosto. Um grande abraço e até lá.